Adorei o espetáculo, adorei o formato, adorei essa coisa dela contar uma história e depois ter uma música já na sequência Isso assim, deu até vontade de fazer um negócio desse também, de tão maravilhoso que eu achei É encantador você poder contar a sua história dessa maneira E a Leila eu acho que ela inaugurou, né, talvez, isso, né, cantar e contar, contar e cantar, né E aí eu amei, eu amei, amei, amei Leila, eu vim aqui no seu aniversário, você sabe que você me tirou lá de Goiânia, lá de Goiás E eu vim especialmente aqui pra te dar um beijo, pra estar com você nessa festa maravilhosa, iluminada E fica aqui meu grande abraço, meu grande beijo pra você e até a próxima, a gente se vê em breve Um grande beijo!